Olá, os profissionais da imprensa que trabalham na Copa das Confederações contam com o CAM, o centro aberto de mídia instalado no Rio de Janeiro. A estrutura recebeu investimento de 2 milhões e meio de reais, dos quais 1 milhão do governo federal. É de lá que a imprensa envia as informações para o mundo inteiro. Forte de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. É ali que está o centro aberto de mídia para a imprensa do Brasil e do mundo, que veio acompanhar a Copa das Confederações. Os técnicos fazem os últimos ajustes antes da chegada dos jornalistas. É hora de conferir o acesso à internet e a qualidade das imagens dos aparelhos de TV para que tudo esteja em ordem no dia 12 de junho, data da inauguração do local. Para a instalação do centro, o projeto recebeu investimento de 2 milhões e meio de reais, dentre os quais 1 milhão do governo federal. No espaço, a vista privilegiada vai atrair os olhares dos profissionais de imprensa. Mas não é só a beleza do Rio que chama a atenção. Com capacidade para 500 repórteres, a estrutura conta com salão de convivência, cabines para gravação de áudio, salas de reunião, serviços para geração de imagens disponibilizados pela empresa Brasil de Comunicação e estações de trabalho com acesso à internet banda larga. Aqui podem trabalhar jornalistas com ou sem o credenciamento oficial da FIFA. Como diz o nome, é um centro aberto. Basta que os profissionais de imprensa preencham uma ficha no portal da Copa ou façam um cadastro pessoalmente. Nesta semana, as pessoas que se voluntariaram para trabalhar no centro aberto de mídia estiveram no local para conhecer as instalações. Eles fazem parte do programa Brasil Voluntário do governo federal e são responsáveis por dar informações básicas aos usuários do centro, encaminhar os jornalistas aos assessores de imprensa e indicar onde conseguir auxílio técnico. Muitos veem o trabalho como uma oportunidade de investir na carreira. Vai ser uma experiência praticamente surreal, porque eu vou estar em contato com várias pessoas, idiomas diferentes, regiões diferentes que falam a língua inglesa, então para mim vai ser muito legal mesmo. A imprensa mundial vai estar aqui e a gente trocar figurinha com os nossos coleguinhas é sempre muito bom. Para trabalhar como voluntário é preciso ter motivação e cada um tem a sua. Para este professor de educação física é o amor pelo esporte. O voluntário ele não ganha, mas o que ele demonstra, o que ele faz vale muito mais do que ele ganha. Então eu acho que é por aí, a gente está ali e que precisar, eu acho que o povo brasileiro de certa forma é um povo hospitaleiro, carinhoso, eu acho que só tem que ganhar, assim como na Copa das Confederações, na Copa do Mundo, no Brasil eu acho que só tem que mostrar para outros mundos que ele é capaz. Então, se depender de mim, eu acho que muitas pessoas estão aqui, acho que vai ser bem legal, eles vão falar muito bem do nosso povo. A qualificação profissional em atividades ligadas ao turismo está fazendo a diferença no atendimento ao turista nas cidades-sede da Copa das Confederações. O Pronatec Copa oferece 120 cidades, 54 tipos de cursos ligados à hotelaria, gastronomia, eventos, além de línguas estrangeiras e libras. Feira de São Cristóvão, um pedaço do Nordeste no Rio de Janeiro. São 700 barracas que recebem 300 mil visitantes por mês. Não falta comida, bebida, artesanato, música, repente e arrasta pé. Entre uma barraca e outra, dá para perceber logo de cara o jeito hospitaleiro de receber os visitantes. E a qualificação ajuda a dar um empurrãozinho nessa característica que já é natural do brasileiro. É o caso do Assis, aqui da barraca da Chiquita, que fez o curso de garçom pelo Pronatec Copa na empresa e agora comemora as conquistas na profissão. O curso já me proporcionou várias chances de emprego fora do meu trabalho. O emprego não falta agora? O emprego não falta, ou seja, estou me sentindo até importante agora. O curso foi maravilhoso, foi cheio de inovações e isso fez com que os garçons se interessassem muito. E para nós, que somos proprietários, a gente ficou super feliz. Essa família carioca gosta de ir à feira e aprovou o atendimento do Assis. O atendimento dele foi muito bom, foi satisfatório. A questão da qualificação é uma questão muito importante hoje em dia, né? E cada vez mais é necessário as pessoas estarem se qualificando, ainda mais com os eventos que vamos ter agora, Copa do Mundo, Olimpíada. Os profissionais participam do Pronatec tanto individualmente em cursos oferecidos nas unidades do Sistema S, como Senac e Senai, quanto em grupos formados pelas próprias empresas. As modalidades Pronatec Copa e Pronatec Copa na empresa são uma parceria entre os Ministérios do Turismo e da Educação. São 54 cursos gratuitos de aperfeiçoamento em 120 cidades. Estamos agora em sala de aula, nesse momento, mais de 25 mil pessoas. São 54 cursos em andamento que vão fazer com que a nossa atividade possa ser vista num outro patamar de qualidade e certamente ser uma lembrança positiva para as pessoas que nos visitarão durante os mega-eventos. Até o final deste ano, 114 mil vagas devem ser oferecidas para a qualificação dos profissionais ligados à cadeia do turismo. Só no Rio de Janeiro, mais de 5 mil profissionais estão inscritos em algum curso oferecido pelo Pronatec com vistas à Copa do Mundo. Pronatec Copa, de uma forma geral, é qualificar mais aprofundadamente aquele que tem contato direto com o turista, poder oferecer um serviço de melhor qualidade, onde ele sai encantado aqui do atendimento que teve em todo o estado do Rio, mas principalmente nos municípios estratégicos onde vão ter os grandes eventos. Acompanhe as políticas públicas do governo federal para os grandes eventos aqui na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe as políticas públicas do governo federal.